Você estuda aquilo que você precisa no seu dia a dia, mas que o preço fosse justo, que coubesse no seu bolso. Deixa eu falar aqui, ó, da PrevMed, R$ 89,00, gente. Agora você pode, você conta com a PrevMed, uma empresa líder, pioneira em planos médicos pré-hospitalares e que oferece o que há de melhor mesmo no atendimento médico particular aqui na Paraíba. Atendimento ortopédico de urgência, consultas 24 horas com o clínico geral, pronto atendimento e observação de 6 horas com pacote de exame e também com medicação. Tem consultas 24 horas com otorrino, tem atendimento de urgências odontológicas, são mais de 450 médicos profissionais da saúde à sua disposição. Gente, mais 50 clínicas e consultórios particulares. Então na PrevMed você encontra tudo isso e muito mais a partir de R$ 89,00 mensais, tá? Pra qualquer idade, sem carência e sem discriminação de doenças pré-existentes. Você tá esperando o quê? Entre em contato agora, 35669794 ou manda uma mensagem de agora no zap zap, 986843959. Tira uma foto aqui, ó, desses telefones de contato pra você esclarecer todas as suas dúvidas. PrevMed há mais de 10 anos promovendo saúde, bem-estar e tranquilidade por um preço que você pode pagar, tá? No próximo bloco, Desirê, você tem mais babadinhas? Você vai falar da vida de quem?